E nós viemos cumprir um mandato Jesus Cristo ele disse Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Então nós temos aqui hoje um mandato de Cristo para pregar o evangelho a você Porque nós humanos nós gostamos de nos desculpar das coisas Nós humanos gostamos de ter desculpas Até mesmo quando nós erramos com provas visíveis Nós gostamos de dizer que não foi nós que fizemos E hoje nós estamos aqui trazendo essas boas novas porque um dia Deus Um dia Jesus Cristo ele vai vantar porque ele prometeu que voltaria E Jesus Cristo ele vai chamar todos nós para um juízo final E nesse juízo final você estará presente lá E ele diz ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura E Jesus Cristo ele vai perguntar para você nesse dia de hoje Porque é que você não deu crédito a palavra dele E no livro de Malaquias e no livro de Zacarias está escrito Que Deus tem um memorial Ou seja, Deus tem um diário da vida de cada ser humano Desde o primeiro segundo em que você nasceu nesse mundo até o último segundo Deus está registrando a sua história no céu As coisas boas que você faz e as coisas ruins E principalmente esse exato momento em que a palavra dele está sendo dirigida ao seu coração E talvez você não quer acreditar Mas o nosso papel, a nossa parte nós estamos fazendo que é Ide e pregai o evangelho a toda criatura Aquele que crê será salvo Nós estamos aqui cumprindo esse mandato de Cristo No livro de Ezequiel No livro de Ezequiel está escrito Que Deus falou para o Atalaia Atalaia quando eu disser para alguém que esse alguém morrerá E se essa pessoa se converter do seu erro, do seu caminho errado E se essa pessoa aceitar a palavra Eu o salvarei Eu o libertarei Eu o libertarei Mas se a pessoa não ouvir a palavra Essa pessoa será condenada, será julgada E nós estamos aqui hoje na condição de Atalaia de Deus Nós estamos aqui hoje na condição de anunciadores de boas novas Nós não estamos aqui fazendo para você promessas políticas, não Nós estamos trazendo o evangelho daquele que está escrito que ele disse Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa E Jesus Cristo ele disse Eu vou para o meu pai E vou preparar-vos lugar Jesus Cristo ele voltou Ele esteve aqui na terra Ele ressuscitou E ele foi visto por mais de 500 pessoas Quando ele estava subindo ao céu E ele disse Eu vou preparar-vos lugar A promessa de Jesus Ela não é uma promessa vazia A promessa de Jesus Não é uma promessa que não possa ser cumprida Porque ele é o Deus que criou o céu E ele é o Deus que criou a terra E ele é o Deus que te cria até esse momento Você só está vivo nesse momento Você só respira Porque Jesus Cristo ainda cuida de você E é ele que tem prometido para nós Que ele voltaria para buscar a sua igreja E o nosso papel aqui nessa tarde É querer que você acompanha-nos nesta salvação Nós queremos que você faça parte Nós queremos que você faça parte Dessa salvação Nós queremos que você faça parte Da morada de Jesus Cristo Já foi dito aqui que ele disse Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido E eu vos aliviarei Moço, moça, homem e mulher Nós na condição de homens Não sabemos qual é o seu problema Mas Jesus Cristo ele disse Vinde a mim todos que estáis cansado Não é o cansaço físico não É o cansaço da alma É o cansaço do espírito Há muitas pessoas que tem a sua alma cansada Tem a sua alma vadigada Sua alma triste Tem o espírito abatido E por isso você busca refrigério nas drogas Por isso você busca o refrigério no álcool Na cocaína, na maconha Porque você tem uma alma abatida Tem uma alma triste E você acha que os artefatos desse mundo É que traz a solução para o teu problema Mas não é não Porque todos os dias de manhã Você tem a mesma tristeza na alma Todos os dias à noite Você tem a mesma tristeza na alma É porque você tem a falta da pessoa de Jesus no seu coração Todos os dias de manhã Você tem que injetar drogas Todos os dias de manhã Você tem que injetar álcool no seu corpo Todos os dias de manhã Você precisa ouvir uma música nova À noite você precisa de uma balada Você precisa de alguma coisa Para te fazer feliz Durante 10 minutos Durante 20 minutos Porque você tem uma alma triste Uma alma abatida Uma alma que clama por alguma coisa E talvez você não sabia Pelo que a tua alma clama Mas hoje nós estamos aqui Nessa tarde Para dizer a você Que a sua alma está clamando É pela presença de Deus Dentro da sua vida Meu amigo Quando você tem o Espírito Santo Dentro de você Você não precisa da cocaína Quando você tem o Espírito Santo Dentro de você Você não precisa da cerveja Você não precisa de mulheres De uma e de outra Você não precisa de artefatos Quando você tem o Espírito Santo Dentro do seu coração Você é alegre no automático Você é feliz automaticamente Você sorrir sozinho A pessoa que tem o Espírito Santo De Deus Ela não precisa do futebol Para viver 5 minutos Ou talvez 90 minutos De felicidade Quando você tem Jesus Cristo No seu coração Você não precisa do futebol Você não precisa do carnaval Quando você tem Jesus No seu coração Você tem uma felicidade automática Você tem uma felicidade espontânea Porque Jesus Cristo Ele é a própria felicidade Vinde a mim Todos que estáis cansado E oprimido E eu vos aliviarei Meu amigo jovem Jovem moças e rapazes A Bíblia diz Jovens Eu te chamo de forte Porque vencesse o maligno Jesus Cristo Ele quer te dar força Para você vencer o maligno do álcool Jesus Cristo Quer te dar força Para vencer o maligno das drogas Jesus Cristo Quer te dar força Para vencer a malignidade deste mundo Ele disse Jovens Sois forte Porque vencesse o maligno Nessa tarde Eu pergunto para você Você tem vencido o vício das drogas? Você tem vencido o arco jovem? Você tem vencido o do cigarro homem? Você tem vencido as vontades da prostituição? Eu aposto que não Embora você tenha tentado Embora você tenha acordado de manhã e dito Eu não uso mais isso Eu não vou fazer mais aquilo outro Mas quando você percebe Você já fez É porque falta a presença de Deus Quando a pessoa tem o Espírito Santo Ele tem a força de recusar as obras malignas Porque está escrito Resista o diabo E ele fugirá de vós Mas para resistir as vontades humanas É preciso ter o Espírito Santo É preciso ter Jesus Cristo dentro da sua alma Aleluia Louvado é o nome do Senhor Às vezes você acha estranho Duas pessoas numa tarde dessa Pregando o Evangelho Às vezes você acha esquisito Acha estranho Mas quando as pessoas estão na frente de uma televisão Nos bares gritando o nome do seu time Não é estranho Você pode observar a sua distância Que você está de Deus É pelas atitudes que você está fazendo Às vezes você acha esquisito Dois homens aqui numa esquina Numa tarde calórica dessa Falando o nome de Jesus Mas você não acha estranho A pessoa gritar o nome da Anitta Você não acha estranho A pessoa dizer para o outro homem Que o ama, que o adora Você não acha estranho O homem gritar para o seu time de futebol Que ama, que é apaixonado pelo seu time Mas você acha estranho Dois homens gritaram o nome de Jesus E querer trazer a você a salvação Para uma vida eterna Aleluia Exaltado e glorificado é o nome do nosso Deus Nós estamos aqui proclamando a salvação Porque nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho É a verdade e a vida O futebol não é o caminho para a salvação O álcool não é o caminho da salvação A cocaína não é o caminho da salvação A maconha não é o caminho da salvação O cigarro não é o caminho da salvação E todas essas coisas te trazem prazeres momentâneos Mas o caminho da salvação é Jesus Cristo Ele disse Ninguém vai ao pai a não ser por mim Qualquer pessoa para chegar a Deus Ele precisa de Jesus Cristo Meu querido amigo Não adianta você se enganar Não adianta você se enganar A única pessoa que vai te levar a Deus É Jesus Cristo Isto está escrito na Bíblia Isto está escrito Não adianta você pensar Que o teu futebol Vai te levar a Deus Porque não vai Não adianta você pensar Que o teu candidato a político Ele vai te levar a Deus Porque não vai A única pessoa que te leva a Deus É o caminho É Jesus Cristo Aquele que vive E reina para todos sempre É aquele que veio aqui na terra É aquele que pregou o Evangelho É aquele que esteve aqui E ele morreu na cruz do Calvário Pela minha e pela sua vida É esse que vai nos levar a Deus Não é os artefatos desse mundo Não é a balada que vai te levar a Deus Não Não é o álcool Não é o cigarro Não é a mulher bonita Não é a pessoa famosa da televisão Que vai te levar a Deus Não Se essas pessoas famosas te levassem a Deus Elas teriam a capacidade de te fazer feliz Elas teriam a capacidade de mudar a sua vida Mas a sua vida é desgraçada A sua vida é uma vida de fracasso É porque você coloca a sua esperança no homem E nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo Ele sim Ele muda Ele transforma a vida do ser humano De uma vida de pecado De uma vida de promiscuidade Numa vida honesta Numa vida sincera Diante da presença de Deus Meu querido Nessa tarde Deus ele te dá a oportunidade De você conhecer a pessoa de Jesus Como diz o apóstolo Lógico de nós se não pregar Tá igual a Noé né irmão É Aquela dificuldade Aquela época de pregar Nessa tarde Deus ele te dá a oportunidade De você conhecer ele Amém Deus abençoe Jesus Cristo ele disse Quem conhece a mim conhece o Pai Jesus Cristo ele disse assim ó Eu e a minha palavra somos um Aquele que conhece a minha palavra conhece a mim Se nós não conhecemos a palavra de Jesus Cristo Nós não o conhecemos Nós temos que conhecer a palavra de Deus Para dizer que conhece a Deus Ei jovem Ei homem Você que ouve essa palavra nessa tarde Se eu perguntar para você 10 minutos sobre Deus Você é capaz de me falar? Você diz que é filho de Deus Mas se eu te perguntar 10 minutos para falar sobre ele Quem é ele? Por que ele? Você é capaz de falar? Mas eu tenho absoluta certeza Que o nome do gato do Neymar você sabe Eu tenho absoluta certeza Que o nome do cachorro de um famoso de televisão você sabe Eu tenho absoluta certeza Que a data de aniversário De todos os famosos da televisão você sabe Mas você não sabe falar 10 minutos de Deus E sabe falar que é filho de Deus Mas como nós poderemos ser filho de alguém Que nós não sabemos falar dele? Deus ele não é padrasto Deus ele é pai Eu pergunto para você jovem que é tão inteligente Você sabe me falar 10 minutos de Deus? Você sabe me falar 10 minutos Qual é o propósito de Jesus Cristo ter vindo aqui nessa terra? Mas você é capaz de falar muito bem do seu jogador de futebol Você sabe todos os clubes que ele já passou Você sabe falar do traficante Que a vida dele é boa Que ele compra uma moto Compra carro Compra isso E compra tantas outras coisas E consegue ser famoso por isso e por aquilo Mas se te perguntar daquele Que é dono da sua alma Você não sabe dizer dele Presta atenção a distância que você está de Deus O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde Não é acusar você do seu pecado Nós estamos aqui é por amor a tua alma Nós estamos aqui mostrando para você Que há um caminho de felicidade Há um caminho da salvação Existia uma época Isso aí a sua televisão conta para você Ei jovem A sua televisão vai te contar se você for hoje nela Existia uma época O seu history vai contar para você O seu discovery vai contar para você A sua Netflix também vai contar para você Mas eu vou te contar essa história que está na Bíblia Existia uma época em que o povo Havia cometido muito pecado diante dos olhos de Deus E Deus ele falou Eu vou destruir essa nação inteira Porque todos pecaram diante de Deus Você pode vasculhar no seu history No seu discovery No seu Netflix Que você também vai achar essa história lá Mas eu estou te contando essa história Porque está na Bíblia E aí o que aconteceu O povo era pecaminoso demais Não dava crédito a Deus Ignorava a presença de Deus Ignorava a pessoa de Deus Mas aí Deus ele resolve mandar um dilúvio E aquele dilúvio destruiu toda aquela nação Deus enviou um dilúvio e o dilúvio matou todo o ser humano da terra Com exceto oito E essas oito pessoas eram justamente as pessoas que acreditavam em Deus Aquelas oito pessoas que salvou-se naquela arca Foram as únicas oito pessoas em uma nação inteira Que deu crédito a palavra de Deus Você pode vasculhar isso na história do mundo Que o mundo não consegue negar essa história Essa história está no filme da Netflix Essa história está em qualquer lugar da internet Porque o mundo não consegue esconder essa história E é por isso que eu te conto ela na Bíblia também Essa nação pereceu Porque não deu crédito a palavra de Deus Mas nós estamos aqui hoje meu amigo Não é para você perecer Nós estamos aqui hoje meu amigo É dando você a oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus Cristo E receber libertação E receber vida eterna Está escrito em João 8 e 32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Talvez você tenha tentado se libertar das drogas e não consegue Talvez você tenha tentado libertar da idolatria E não tenha conseguido Talvez você tenha tentado se libertar da prostituição E não consegue Talvez você tenha tentado libertar-se da mentira Do roubo E não consegue Mas Jesus Cristo ele disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Meu amigo você acha que nós estamos aqui hoje Porque nós nascemos santinho? Não! Nós também não nascemos santinho Nós nascemos pecaminoso E eu pequei muito Mas eu dei crédito a essa palavra E esse Jesus Cristo me libertou Eu dei crédito a que eu confiei Eu acreditei na palavra do Senhor Jesus E ele libertou a minha pessoa Eu estou aqui nessa tarde Eu acho que eu produjo Ele vai abenço Ele vai abenço